Opa, aqui é o Pedro Conte e esse é um vídeo de chamada para a live número 13, uma live que vai ser live especial de retrospectiva 2012. Também não vamos deixar de falar sobre as notícias das semanas, tablets, smartphones, tecnologias e muito mais aí, beleza? Com participação aí da galera da live, tranquilo? O Linux BRS também vai fazer sua participação aí, beleza? E a live vai ser no meu canal, então não esqueçam, youtube.com.br pedroconte, terça-feira, dia 11, às 10 horas da noite. Tranquilo? Eu vou indo nessa, não esqueça de dar o joinha aí para divulgar o vídeo. Bom, falou! Oh, punk, oh, punk, oh, punk! Ah, bomba! Ah, eu entendi por que estava legal esse jogo, porque tinha armas, cara. Era um dos poucos item-ups que tinha arma, né? Mete fogo aí! Oh, Rami, não deixa o gordão folgado.